Precisa mudar um pouco as coisas, tá tudo muito devagar, né? E a galera que faz um som doido continua fazendo um som doido, né? Eu quero me divertir também, entendeu? Na hora que tiver que botar drive, enfiar mão, enfiar mão... E a galera que faz um som doido, né?